Fala meus amigos vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira dia 13 de junho tivemos mais aí um dia de queda para o nosso índice Bovespa contrariando aí o que normalmente está acontecendo na bolsa principalmente Estados Unidos mas enfim a gente já tá descolado já tem um certo tempinho aí falando de curto prazo vamos falar um pouco mais aqui de Petro de Vale de mini índice mini dólar Cebav 3 MRFG 3 Pekar 3 MRV 3 e Tube 4 BBAS 3 Taesa IVVB 11 e os em Minas enfim vários ativos que vão ser abordados nessa análise de fechamento do pregão lembre-se que o objetivo aqui além de trazer a nossa leitura técnica em cima desse papel é também da forma como a gente apresenta trazer uma forma também de aprendizado de entendimento aí da nossa leitura gráfica que possa contribuir também com sua evolução aí com o passar do tempo se você se ela for útil para você em de alguma forma seja nessa leitura ou na parte de aprendizado deixa um like deixa o joinha aqui eu agradeço demais e coloca aqui embaixo ativo que você quer que a gente comente na próxima análise fechamento do pregão a gente segue aí uma prioridade para quem está pedindo pelo aplicativo deve investe depois para quem é membro aqui dentro do canal e por último aí para quem é inscrito dentro do canal então inscrito é gratuito e para ser membro também um valor muito baixo aí para ser membro aqui dentro do canal vou rodar a vinheta e na sequência a gente já começa aqui a nossa análise fechamento do pregão falando justamente desse fechamento em queda do Ibovespa E aí E aí E aí E aí Então vamos lá, começando primeiramente com o IBOV. O IBOV terminou o pregão de hoje com queda de 0,31%. É o segundo pregão que o Ibovespa, o pregão passado, fechou abaixo dos 120 mil pontos e hoje tentou voltar para cima dos 120 mil, mas fechou novamente abaixo dos 120 mil pontos até abaixo dos 61,8% Fibonacci, que segue válido principalmente não para o gráfico diário em si, mas para o gráfico mensal, esse nível de suporte segue válido até o fechamento desse mês. A gente está aqui no dia 13 de junho, ainda tem um pouco mais da metade do mês pela frente. O IBOV pode vir um pouco mais para baixo, pode testar no próximo nível que está aqui no 118,755, referente aqui um topo mais aqui para trás, principalmente visível pelo gráfico semanal, essa região aqui desse topo, então é um patamar de suporte onde tende a bater e podendo gerar justamente um repique de alta. Fechando a semana, a gente está partindo para fechar a semana, pregão dessa sexta-feira. Fechando a semana, mantendo essa queda, a gente tende a ter um GPS da tendência ainda mais sobrevendido que gradativamente aumenta essa chance de acontecer um repique de alta. Só que nesse momento, olhando para o gráfico diário Ibovespa, ainda não consigo observar o enfraquecimento da queda. Fala assim, nossa, está com a cara agora que vai rasgar para cima. Pode até fazer aí um quendo de alta no próximo pregão, que já seria algo positivo, mas o primeiro ponto de avaliação que eu vou olhar com mais carinho é esse aqui. Média mais essa região aqui desse fundo, com esse fechamento aqui. Veio para cima dessa região, opa, começou a dar indícios de força por parte dos compradores. Região aí que vai na faixa dos 121,400 a 121,635. Essa faixa de preço é um nível que eu vou olhar com carinho no Cibob e voltar aqui nos próximos pregões a testar esse patamar. Enquanto não tiver nenhum sinal de alto, o primeiro sinal de alto é superar a máxima do pregão de hoje, que foi 120.222 pontos. Enquanto não tiver esse sinal de alto, seguimos apontando para os próximos níveis supostos, que eu já comentei aqui. Nos futuros, lembre-se de deixar seu joinha no like, um joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão de forma gratuita e lembre-se de se inscrever também aqui no canal. Aqui no mini índice, a gente está tendo um movimento aqui para baixo, topo descendente no gráfico de 60 minutos. Já está confirmando aqui nessa última hora de pregão. Enfim, abril caindo, continua favorecendo um pouco mais buscar operações de venda. Topo descendente, principalmente topo descendente, no gráfico de 10 e de 5 minutos para venda. Para compra, dá para perceber que aqui já virou um nível importante de preço. Ou seja, aqui era um suporte, virou um suporte. Aqui já virou uma resistência. Aqui, de novo, oscilou acima, não fechou acima, não fechou acima, não fechou acima. Enfim, da região aqui em torno do 121.865 até 122.020, é uma faixa de preço que é uma resistência mais elevante. O que seria interessante para a compra? Primeiro, fundo aqui no G60, fechando para cima da média. Se passar ainda a gerar sinalizações de alta no gráfico de 5 ou de 10 minutos, como fundo ascendente ou pivô de alta, principalmente fundo ascendente, acima do 121.865, fica mais para você buscar operações de compra de day trade no mini índice. No dólar, nós tivemos um pregão de hoje, depois de uma sequência positiva de 4 pregões. Tivemos uma queda hoje, estamos tendo uma queda hoje de 0,64%. Não confirmou nenhum sinal de baixa por enquanto. Lembrando que o dólar foi atingir algumas projeções de alta, como a região, projeções é níveis de preço que eu vinha comentando na faixa 404, 414. Quase chegou lá nos 447. Segue ainda válido essa zona de resistência importante, mas desde os 414 aos 447 tem uma faixa importante aí, é uma faixa que é relevante, essa faixa de preço na realidade é relevante de pontos como patamar de resistência para o dólar. Houve uma queda hoje, perda da mínima do pregão de hoje aumenta um pouco mais a probabilidade de entrar uma correção da atual tendência de alta de curto prazo. Olhando para o gráfico de 60 minutos, o dólar veio para baixo, até dessa região aqui, que ela fechou uma vez abaixo e voltou para cima. Aqui já fechou abaixo e já ficou abaixo. Está entre as médias, que é aquela região mais desconfortável de fazer operações, tanto que o mercado começa a ficar mais lateralizado. Abriu subindo, gerou um sinal mais forte aqui de alta e passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta em um gráfico de 5 ou de 10 minutos. Dá para buscar a compra, tentando pegar um movimento para essa região aqui do 422. Por outro lado, até abre subindo, mas gera alguma sinalização de perder a mínima do pregão desta quinta-feira, dia 13, que é isso aqui, a gente tenderia, que é aqui na faixa dos 371, foco em buscar a operação de venda, tentando pegar pelo menos um movimento para essa região e até mais do que essa região. Região S de suporte na faixa dos 353,5 até os 345. Seguindo para a gente falar de IPTR4, a ação fechou o pregão de hoje com queda de 1%, gerando o pivô de baixa no gráfico diário, pivô de baixa. E lembrando, os níveis de suporte foram atualizados. Por quê? Porque a ação ficou aí no pregão de ontem, no pregão aqui de ontem, ela ficou aqui, ex-dividendos, ex-dividendos e juros sobre capital, ex-proventos, vamos dizer assim. Então, ela teve distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio e a gente pode ver aqui que gerou o pivô de baixa, aqueles R$36,00 que eu mencionava, já mudou aqui de valor, mas o fato é, pegando aqui, projeção de baixa desse pivô, projeção alternada, a gente tem projeção primeira em R$34,69, segunda projeção em R$32,82. Então, são as duas projeções aqui. Em termos de nível de suporte, está na região do suporte, que era a região dos R$36,00 antes. É aqui, nessa faixa aqui, mais ou menos essa faixa aqui de preço, que era o caminho mais provável para ser testado. Abaixo desse patamar, que era uma região por aqui assim, era em torno de R$34,50, a R$34,50. A gente já tem aqui um nível que vai ficar ali na faixa, tem R$34,43 e abaixo disso a gente tem esse patamar aqui. Falando dos níveis de suporte mais próximos, R$33,46. Lá embaixo mesmo, na faixa dos R$32,45, que é abaixo até da projeção de 100% desse pivô de baixa. 100% de quê? Pegar esse movimento aqui e projetá-lo a partir dos R$37,94. A gente tem 100% de projeção de queda nesse patamar. Então, são os dois níveis de projeção e os níveis de suportes mais relevantes. Essa primeira região aqui, na verdade, essa região que já se encontra, que deixa uma sombra inferior. Depois, esse patamar. E aí, uma região de congestão, o teto dessa região e o piso dessa região. São os níveis que eu identifico de forma mais rápida e mais relevantes em termos de suporte para perto. Pontos de avaliação. Não necessariamente que vai bater e vai subir. Vai ser um ponto de avaliação, se vai gerar alguma sinalização de alta nessa região para buscar quem for arriscar mais ou buscar compra nesse ativo. Ou zerar a posição, reduzir o tamanho do stop dessa operação. Por enquanto, não vejo motivo de abertura de compra de swing trade nessa ação. O cenário não está apoiando neste momento. Na Vale 3, o dia foi de alta de 1,15%. Até hoje, no Morning Call, um áudio que eu divulgo todos os dias, essa ação vai fazendo um processo de lateralização, mesmo que ficasse um pregão aqui para cima, ela continua sendo um processo de correção dessa queda, onde, após uma correção aqui, o caminho mais provável seria ela vir para perder essa região aqui de suporte. Então, na minha opinião, esse é o caminho mais provável. É isso? É a certeza que ela vai fazer isso? Não. Mas, com base na minha leitura, o que eu faria? Aguardaria algum sinal aqui, ela vem aqui nos próximos pregões, vamos supor se ela fizesse isso aqui, só o que eu acharia mais interessante. Ela faz isso aqui, faz um movimento até um pouquinho mais limpo para cima, bate alguns níveis de resistência, como a média móvel, como esse gap aqui, e na semana que vem, ela gera aqui um topo descendente. Isso aqui me chamaria muita atenção para buscar essa venda nesse papel. Por quê? Porque, apesar de estar próximo dessa região de suporte, depois de tentar subir e não ter força, gerar sinal de baixo em cima de zona de resistência, stop bem posicionado, e se perder realmente, confirmar a perda desse suporte, tende a acelerar um movimento para baixo, buscando região como R$58, R$57, que são os suportes mais relevantes no gráfico semanal e também no gráfico mensal. Então, é isso que chamaria atenção para se buscar alguma operação no papel. Dal, tem que comprar aqui nesse nível? Eu não compraria, não significa dizer que não vai subir, só que eu vejo um risco maior para a compra nesse momento, então, a relação risco-retorno menor. Resistência imediata na média móvel na faixa 61,37. Cebav, a operação que foi encerrada no pregão de hoje, a operação, as recomendações de swing trade que o Kaique envia ali dentro do aplicativo DV Invest, essa operação foi encerrada, acionando o stop ali de 6,19% na operação. E o quanto isso afetou sobre o capital total, que a gente sempre fala, quantos por cento colocar dessa operação de compra, quantos por cento você botar do seu capital? Essa aqui era 8%. Por quê? Porque é um ativo de maior volatilidade. Então, essa operação foi encerrada, gerando uma perda de 0,5% sobre o capital total. É isso que a gente costuma usar como perda máxima do capital total em cima de cada operação de swing trade. O outro ativo que foi encerrado foi Marfrig, que perdeu aqui essa mínima, gerou aqui esse quendo para cima, perdeu força, veio forte para baixo e gerou até um pivôzinho de baixo. Está perdendo o nível de suporte aqui desse topo e agora buscando essa outra região de suporte, que é um ponto que ela pode parar aqui de cair e gerar sinal de alta, mas não tem isso ainda. Caminho mais provável testar seus próximos suportes. Essa operação foi encerrada da Marfrig com uma perda aqui de 5,27%, e isso representou uma redução de 0,5% do capital total e essa operação é de MRFG3. Então, só lembrando que se você que é novo no canal, todas as operações que são recomendadas no swing trade, a gente está lá dentro, coloca isso dentro do aplicativo Dvinvest, publica isso, coloca isso de forma pública também lá no site dvinvest.com.br, isso com um atraso de uma semana, mas é uma planilha pública que está lá disponível desde 2010. Então, a gente sempre fez isso, a gente sempre coloca, chega aqui e fala o quanto foi a perda ou quanto foi o ganho, independentemente se tiver perdas consecutivas ou ganhos consecutivos, isso sempre vai acontecer. Quem acompanha mais tempo aqui, a gente vai ver que isso é verdade, ou se você, eu estou falando para quem começou agora, mas sempre a gente apresenta o resultado de todas as operações que foram recomendadas. Inclusive, tem também lá a curva do capital desde agosto de 2010 até hoje, a gente está falando de praticamente 14 anos fechados. Vamos falar aqui agora dos próximos ativos, quem se destacou em alta no dia de hoje? PKR 3, mesmo assim com o Kendo, Marromeno, Marromeno, Marromeno. alta de 3,45%, mas o ativo parou em cima de resistência aqui, tem esse outro nível aqui de fundos anteriores, uma baita sombra superior, não ficou legal. Enfim, eu me animaria de fazer uma venda se a estação perder essa mínima aqui. Depois dessa tentativa de subida, desde essa mínima aqui, fazendo essa tentativa de subida, se ela vem e perde essa mínima, eu me animaria de fazer uma venda tentando pegar um movimento aqui para baixo. E para a compra? Buscaria compra da seguinte forma, assim, deixa o papel passar dessa região aqui e a partir daqui, se fizer sinais de alta, beleza, eu chamaria atenção para a compra ali na faixa acima dos 3,13, fundo ascendente ou pivô de alta. Na MRV3, o dia foi de baixa, estava ruim, mas parece que piorou, não é só para a MRV3, o título dessa, da capa, dessa análise fechamento do Cregão, também serve para o Ibovespa, está ruim, mas parece que piorou, fechou abaixo dos 120 mil pontos, não conseguiu nem mais voltar para cima dos 120 mil pontos, 120 mil pontos, já passando a funcionar como nível de resistência. Então, aqui na MRV3, perdeu região de suporte, que pode ser até buscar uma venda, um stop acima da máxima desse quente, tentando pegar algo para baixo. O próximo nível de suporte, R$ 6,32 e abaixo disso, R$ 6,11. Ação dentro de uma tendência de baixa, para quebrar essa estrutura de baixa, teria que vir aqui para cima, porque ela vinha até dentro de um zig-zag ascendente, dentro de uma estruturazinha de alta, que foi perdida aqui nesse nível de preço, e agora confirmada aí uma tendência de baixa no papel, já tinha oscilado abaixo, mas agora fechou abaixo, abrindo a expectativa aqui maior de queda para essa ação no curto prazo. Se a gente olhar para o gráfico semanal dela, dá para perceber o domínio dos vendedores em cima dessa ação, ou seja, retornando em cima da média e voltando a gerar movimentação para baixo. Então, lembrando, caminho mais provável para o próximo suporte, o suporte mais distante ali seria na faixa dos R$ 5,53, já falando de curto para médio prazo em MRV3. E Tube 4, queda de 1,05% nessa ação. Gerou um topo descendente aqui, até agora não andou muito, se você gerou aqui uma venda nesse patamar, já dá para trazer um stopzinho para cá e deixar o trem andar, que o caminho mais provável seria aqui para baixo ainda. Pode até não deslanchar muito aqui para baixo, e até se ela fizer isso, seria bom para buscar, se fosse para arriscar uma compra, seria isso aqui, bate aqui na região dos R$ 30,90, e na sequência ela gera um sinal de alta, fazendo um chamado falso rompimento. Rompe a região do suporte dos fundos anteriores e depois gera um sinal de alta, depois de ter feito ali algumas máximas descendentes, chamaria atenção para poder arriscar alguma compra em Tube 4. Por enquanto, Dauta, e se subir a partir de agora? Não, eu não entraria comprando em Tube 4 neste momento, ainda lá no gráfico semanal. Veja que o preço entre essas duas médias é a hora que o diário começa a ficar mais travado, indefinido e difícil operacionalmente. Por esse motivo, eu coloquei uma condição aqui, se fosse para arriscar algum tipo de compra. E para a venda, se ela ficar aqui assim, mais aqui em cima, e depois gerar um sinal mais forte de baixo. Aí chamaria também a atenção. Estou olhando para os dois lados, porque está ali no momento de definição entre as médias do gráfico semanal. Depois de Tube, eu vou falar de Banco do Brasil, que no pregão de ontem já gerou um baita engolfo de baixo, fechando abaixo de tudo aqui, tentou voltar aqui para cima, gerou um quendo de indefinição. Eu vejo ainda mais para a venda. Seria um olhar um pouquinho mais para a venda. Se fosse arriscar aqui uma venda, botar um gráfico de 120 minutos principalmente, ou seja, gerando um topinho aqui, uma das alternativas. Vender aqui, botar stop aqui, ou sendo mais agressivo, botar venda aqui, botar stop aqui em cima, e tentar pegar a movimentação para baixo no papel. Por quê? Porque no semanal vai respeitando a linha média, voltou para baixo, e aumentando a chance de ter algo mais para baixo. Por quê? Porque se eu olhar um prazo acima, no mensal, está corrigindo, depois de ficar aqui basicamente 17 meses sem tocar a média, isso aqui não é comum, então aumenta a probabilidade dela caminhar para a média gradativamente. É o caminho mais provável. Então, por esse motivo, o risco para a compra ficou maior. dessa forma, o que eu vou buscar fazer em BBS 3? Vou aguardar ela romper essa máxima aqui. Aí, a partir daqui, que quebrou a estrutura de baixa do gráfico diário, que está dentro da estrutura de baixo mesmo, ficando aqui um pouquinho mais de lado, aí eu olharia para a compra nessa ação. Antes disso, nada feito, por enquanto. Taesa, ação, deixa eu clicar aqui errado, Taesa, Taê 11, ação, olha o diário, vindo forte para baixo, perdendo vários suportes, cenário mudou, cenário é baixista. Se olha para o gráfico semanal dessa ação, vê aqui, gap de baixa, perdeu esse fundo aqui, fraqueza para subir, comparado a que foi a queda, perdendo esse fundo, então quebrou a estrutura de alta lá no semanal, e aqui está no terceiro quendo do movimento, está aumentando a probabilidade de queda, já tem uma queda na semana de 1,01%, caminho mais provável de perder esse nível de suporte aqui, na faixa dos R$33,01. Não vejo cenário para a compra no papel, pelo contrário, eu ficaria de olho da alta, mas se ela gerar aqui uma confirmação desse martelinho invertido aqui, superar a máxima da DC, não seria para mim uma compra. Pode subir, mas eu não encaixaria dentro do meu sistema, da minha metodologia. Teria que fazer algo assim para pensar em venda no papel, estaria mais interessado em venda, após uma correção um pouquinho maior aqui, mais limpinha, uma forma de entrar mais distante aqui da mínima, é o que me chamaria a atenção, mais próximo da resistência para fazer a venda. A IVVB11, que é o ETF que se assemelha ali ao comportamento do S&P 500, então a gente olha só a disparada aqui para cima, tem níveis de suporte para serem testados no curto prazo, comprar aqui nesse nível de preço mais esticado para cima, não seria a minha escolha, a minha escolha para buscar a compra após algum processo de correção, nem que seja um movimento um pouquinho mais lateral aqui, depois gera um rompimento para tentar essa compra, mas como já gerou um movimento forte para cima, se fosse entrar aqui teria com menos capital, o stop ficaria mal posicionado, primeiro suporte na faixa dos 320,52, mas lembrando, tendência de alta em todos os prazos operacionais, alinhado, alinhado para cima, isso é algo bom, principalmente para, olhando para quem tem posição em IVVB11, a gente tem posição na carteira muito estratégica, não só em IVVB11, e como nas de 11, esses ativos vêm gerando um bom retorno para a carteira, desde a sua inserção dentro da carteira, já tem aí nove para dez meses que esses ativos estão dentro da carteira muito estratégica. Então, de maneira geral, tudo alinhado para cima, primeiro sinal de baixo, oscilar abaixo dos 323,01, fechamento abaixo dos 320,52, reforça um pouco mais a chance de buscar a média, ou até mesmo uma correção um pouquinho maior de todo esse movimento aqui de subida, tudo isso aqui. Depois disso, vamos falar de Uzi Minas, que no pregão, no pregão de hoje, conseguiu subir ali 1,56%, mas se a gente olhar aqui, caiu, parou aqui, está andando de forma lateral, três pregões. Tendência de baixo, muda a tendência de baixo, se basicamente romper aqui essa máxima, lá em cima, lá em 8,38, cenário ainda mais favorável para avaliar a correção e buscar a operação mais de venda. Quem está comprado, pode botar o stop abaixo da mínima, abaixo de R$7,00 em R$6,99. Então, essa ação, olhando para um prazo até maior, o gráfico mensal aqui, movimento muito forte para cima, 4 forte para baixo. Se a gente olhar esse topo anterior, se aqui foi muito forte, não deveria ter voltado a fechar abaixo das médias, não deveria ter voltado a fechar abaixo desse topo anterior. Então, só são indícios que vão deixando rastro aqui no gráfico, que quem está com mais força no momento e até com expectativa maior em cima desse papel são os vendedores, expectativa então maior de buscar essa região aqui de suporte no médio prazo, curto a médio prazo, região lá na faixa dos R$6,40, que aí sim, se vier aqui e chegar aqui de forma mais esticada para baixo, aqui é uma região que dá para arriscar algum tipo de compra, pensando aí em curto prazo, ou seja, não em operar contra a tendência. Agora não me chamou muita atenção ainda não. É isso amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até o próximo fechamento.